Se tiver foto aí, ele vai apagar tudo. Tio, a roda, a roda. Você viu? Não, a polícia. Pega o fio aí. Chama a carabininha. Não é polícia. Viu a roda? Olha a roda. Viu? Tá rodando. Não vai filmar aquela vergonha ali, né? É pra lá, é pra lá. Não é eu, não. Tá rodando, hein? Não vai filmar a roda. Seis corredores a comando com sete minutos de vantagem sobre o grupo. Vem. Vem. Ok, eu puxando um livro. Tem moto aqui, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Empina, tio, empina! Bicicleta amarela! Ah, viu nós! A roda tá rodando! Agora não vai aparecer! Vamos do outro lado! Os helicópteros não vão lá! Ah, deve ter que ir lá em cima! Ah, deve ter que ir lá em cima! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.